Oi gente, no Funciona Mesmo de hoje, eu vou testar a base Pausa para Feministas da Bruna Tavares com a T-Blogs. Vocês pediram muito e eu também queria muito testar, então vamos ver se essa base funciona mesmo. Quero começar o vídeo dizendo que eu adoro o trabalho da Bruna, somos amigas e eu vou ser o mais imparcial possível pra fazer a resenha dessa base, tá? A embalagem é assim, super fofa, uma bisnaguinha e tem a ilustração da sereia, pausa para feministas. O mais legal é que o corpinho da sereia é transparente, só tem o contorno, então a sereia fica da cor da base, eu achei isso demais. Eu tô com três tons aqui, são oito tonalidades ao total, eu tô com a 1, 2 e 3 pra ver qual funciona melhor na minha pele, qual é o tom exato da minha pele. Vou testar junto com vocês porque eu ainda não mexi nessa base, ela acabou de chegar. E aqui atrás tá escrito, a base do Pausa para Feministas possui alta cobertura com acabamento mate. A textura cremosa permite que a aplicação seja fácil e agradável para o rosto e apesar da cobertura ser poderosa, o efeito final é de uma pele com viço natural. Modo de usar, bababababá. Vem 40 gramas de produto e deixa eu sentir o cheirinho. Não tem muito cheiro não, tem um cheiro meio neutro assim. Vamos lá, essa aqui é a cor número 1, que é a mais clara de todas, obviamente. Eu acho que não é esse o meu tom, tá? Mas como que eu gosto de testar uma base pra ver se ela é do meu tom mesmo? Eu pego uma quantidade boa, não pego um teco não. E eu passo no rosto mesmo e, nossa gente, a cobertura dessa base é incrível. Ó, tá vendo que ficou muito claro? Eu vou até deixar pra comparar com a número 2, que é essa aqui. Talvez seja a número 2. E aí onde passar? No queixo, no maxilar, na testa? Onde você preferir. Na testa é um lugar que tem menos sombra. Mas como eu tô olhando aqui em várias luzes diferentes, olha gente, eu acho que a 2 é boa, porque comparado com o meu pescoço, ó, vou testar a 3 só pra garantir. Tô linda, né? Com essas manchas. Ah, acho que a 3 já é meio escura pra mim, ó. Se eu tivesse bronzeadinha, seria a 3, mas não é, ó. É a 2 mesmo. Deixa eu tirar pra passar de novo. Bom, como eu falei, são 8 tonalidades ao total. A minha é a número 2. Eu vou passar com esse pincelzinho aqui, que é o pincel que eu mais gosto de passar base. Mas antes eu vou pegar um pouquinho de produto e vou aplicar no rosto. Eu adoro essa embalagem de tubinho, porque dá pra pegar a quantidade certa de produto que você quer. E também é bom pra levar na bolsa, em viagem, que é de plástico, né? Não tem perigo de quebrar. Bom, a base, ela promete ser de alta cobertura e com efeito mate. De alta cobertura, eu já consegui reparar que ela é mesmo. Vou espalhar com esse pincel. Gente, vocês conseguem ver a cobertura dessa base? É muito, muito incrível. Meu Deus. Bom, gente, passei no rosto inteiro e ela não é peguenta. Ela ainda tá um pouquinho úmida, porque eu acabei de passar, mas ela não é peguenta. Ela é fácil de espalhar, não mancha. Eu amei. E ela tem uma consistência muito legal, porque eu adoro base líquida, que é mais grossinha, que é mais cremosa, sabe? Que quando você passa, ela não escorre no rosto. E essa consistência dá justamente essa cobertura mais pesada, ó. Ela é bem, bem cremosa. Espalha super bem. Achei a cobertura dela excelente. Eu passei uma camada fina, como vocês puderam ver. Eu não passei muito produto, porque eu queria ver mesmo se com a camadinha fina já dava essa cobertura power e deu. Minha pele, ela não é oleosa, então eu não sou muito fã de base matte. Eu gosto de base sequinha, mas quando eu vejo o nome matte, me assusta um pouco. Essa base não ficou super seca na minha pele, esturricada. Como eu disse que foi um defeito da base da Ruby Rose, que ela é uma base matte, bem sequinha. E na minha pele ficou muito seca, mas eu disse que pra quem tem pele oleosa, funcionaria bem. Essa, apesar de ser sequinha, ela não fica muito, muito, sabe, ressecada. Aqui nessa região central da testa, é uma região mais seca do meu rosto. E dá pra ver um pouquinho mais a textura da base. Sabe quando você vê que tá com base no rosto? Mas só nessa área mesmo. O que pra mim é normal, porque minha pele, como eu disse, ela não é oleosa. Essa base vende no site da T-Blogs, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Inclusive, eu tenho uma linha lá de batons líquidos, batons em bala, corretivo, paletinha de blushes, várias coisas com a marca. Se vocês não conhecem ainda, vai lá ver. Tô aqui no site e a base custa R$35,90. Gente, é um preço incrível. Algumas cores estão fora de estoque, mas eu acho que em breve volta, é só ficar de olho no site. E é isso, gente. Preço Mara, embalagem Mara, cobertura, acabamento incrível. Variação de tonalidades, né? São oito tons, como eu falei pra vocês. Muito bom. Muitas marcas nacionais não conseguem trabalhar com essa variedade de tons. E acredito que a Bruna tenha estudado bastante pra ver quais são os tons mais usados pelas brasileiras. Do 1, que é bem clarinho, até o tom número 8, que é mais escuro. E se essa base for um sucesso, que eu tenho certeza que vai ser e já é, acredito que ela lance mais cores também. Na minha opinião, a única coisa que poderia ser melhor, vamos dizer assim, é o cheirinho. Podia ter um cheiro legal, uma fragrância. Não sei o quão fácil ou difícil é fazer isso, mas como eu disse, o cheiro é neutro. Não é ruim, mas poderia ser gostosinho, sabe? Bruna, se você estiver assistindo esse vídeo, parabéns pelas bases. Ficou incrível, de verdade. Vou usar sempre. Quero fazer um tutorial pra vocês também, em breve, de uma pele perfeita, cobertura incrível, com produtos baratinhos, nacionais, acessíveis. Eu vou rapidinho finalizar minha pele com um corretivo, um pouquinho de pó, nem sei se precisa de tanto pó. Bronzer, iluminador, blush e já volto. Bom, gente, finalizei. Passei um pouquinho de pó só aqui abaixo dos olhos pra selar o corretivo. E amei o resultado. Queria dizer, Bruna, você arrasa demais, sabe que eu sou sua fã. Então parabéns, ficou incrível. E quanto à durabilidade, que eu sei que vocês vão me perguntar, bom, só o tempo irá dizer. Então eu vou filmar um pedacinho, como se fosse vlog em casa mesmo, no final do dia, pra mostrar minha pele pra vocês. E vou colocar agora. Seis horas se passaram, agora são dez e meia da noite. Vim mostrar pra vocês a minha pele. Não retoquei absolutamente nada. Aqui no meu nariz saiu um pouquinho, eu tô suando muito, tô meio resfriada. Então tô sem base aqui no nariz, mas ó, de resto eu achei bem bom. Ainda tô com blush, bronzer, iluminador, lógico, na medida do possível. Aqui eu acho que saiu um pouco também, ó, mas eu não sei se é de apoio à mão, enfim. Achei bem bom. O que vocês acharam, ó? Espero muito que vocês tenham gostado desse Funciona Mesmo. Comenta aqui embaixo quais outros produtos vocês querem que eu teste. E é claro, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!